E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu quero trazer um vídeo de atualização. Fazia um tempo que eu não tinha trazido pra vocês, mas hoje sai uma atualização importante dia 20 de janeiro. Chegou um patch note surpresa com algumas novidades, correção de bugs e algumas implementações. E eu quero detalhar tudo isso aqui neste vídeo maravilhoso. Se esse vídeo vai ser informativo pra vocês, eu só peço que vocês esmaguem o botão do like, compartilhem o vídeo com seus amigos, pra eles conferirem quais foram as novidades que chegaram hoje no patch do dia 20 de janeiro. Vem comigo. Meus amigos, o patch note que saiu hoje baixou no PC pela Steam em torno de 1.5 GB. Foi bastante coisa. Valeu a pena? Vamos saber agora se valeu a pena ou não. Pelo que andei vendo, no Playstation parece que foram 500 MB. Mas no PC teve um patch de 1.5, talvez pra resolver também alguns problemas de crashing. Daqui a pouco também tem algumas novidades sobre o que a Activision liberou pra gente. Uma grande implementação que eles já tinham pincelado por cima, mas eles vão confirmar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que foi que teve dessa mudança. Vamos lá. Atualização dia 20 de janeiro. Vamos conhecer quais foram as correções da nível global. As falhas, que continham várias correções para corrigir o número de travamentos conhecidos, também foi priorizado a estabilidade e correção de falhas em todas as plataformas. Ok. Questão de estabilidade do sistema. No Paz de Batalha foi corrigida a navegação pra você passar pelo Paz de Batalha e também foi incluída algumas correções de alguns jogadores que estavam com problemas de travar dentro do Paz de Batalha. Também foi introduzido um novo recurso pra destacar quais tokens do Paz de Batalha vocês ainda não gastaram, porque antigamente era bem um pouco confuso se você tinha os tokens ou não. Agora vamos dar correções a nível global. Sem entrar em detalhes nem DMZ, nem Warzone, nem Multiplayer. É no geral. Corrigiram o problema que fazia com que vários nomes falassem e permitisse que a tela até quatro jogadores estivessem na conversa. Se você estivesse em uma tela de chat, se alguém falasse e depois saísse do seu squad, ficava pra sempre o nome daquela pessoa como se estivesse falando. Foi corrigido esse bug. Foi corrigido também o problema que causava erro visual na faca de combate dentro do arsenal. Corrigiram o problema também de navegação do direcional da progressão dentro do Gunsmith. Corrigiram o problema que permitia que os jogadores podiam mover o texto dos anexos dentro do Gunsmith. Corrigiram o problema que poderiam fazer com que os menus fechassem do nada. Corrigiram o problema que às vezes fazia com que a tela de jogador ficasse preta ao sair do campo de tiro. Corrigiram o problema que fazia com que a visualização do pacote desejado na loja não mostrasse o conteúdo correto. Corrigiram também o problema visual que causava cores de arco-íris ao navegar entre os menus rapidamente. Corrigiram o problema de interface do usuário que mostravam todos os operadores usando a mesma execução. Corrigiram também o problema que fazia com que o jogador ficasse preta na tela de navegação da loja. Corrigiram o problema que fazia com que a cinemática de comprar o bundle fosse repetida várias vezes. Corrigiram o problema que exibia o pacote Toronto Ultra após uma compra apesar de você ter um pacote diferente. Corrigiram o problema que fazia com que as mortes no corpo a corpo não fossem contadas. Corrigiram também o problema que rastreava à distância o long kill do challenge apenas o oponente estivesse utilizando o last stand. Ou seja, quando você dava o tiro e o cara estivesse usando o last stand ele caía e não contava a kill porque ele estava ainda tentando se fazer a reanimação. Agora se você descer alguém que estiver utilizando esse perk last stand vai contar como se você tivesse feito a kill de longa distância. Até ontem consegui terminar a platina fiz o escudo por último e em algumas situações eram bem chato você utilizava armas para tentar matar a longa distância e o cara estava com esse perk e não contava. Vamos ver agora algumas correções de erro dentro do Warzone 2.0. Corrigia um problema que impedia que as vitórias das partidas contassem para o desafio dos calling cards. Corrigia um problema que permitia que os jogadores ganhasse XP quando danificava suas próprias minas de supressão. Corrigia um problema que permitia os jogadores manter os efeitos de Dead Silence ou Battle Range comprando um novo fio de upgrade enquanto o outro já estava ativo. Isso aqui foi um bug e assim que chegou a galera estava utilizando esse exploit você utilizava esse Battle Range e ficava utilizando ele para sempre por isso que você não encontra o Battle Range dentro do Warzone e provavelmente agora ele deve voltar porque eles corrigiram esse problema do Dead Silence e do Battle Range. Vocês perceberam que a gente não encontra Dead Silence nem Battle Range dentro do Warzone 2.0 provavelmente eles devem voltar agora depois dessa correção. Corrigia um problema que permitia que os jogadores ganhasse XP ao usar Steam dentro do Guys isso aqui é realmente bem bizarro. Corrigia um problema que poderia fazer com que o jogo travasse e desconectar um jogador por causa de perda de funcionalidade após interagir com o seu loadout. No Moro DMZ, vocês lembram que eu estava jogando em live muitas vezes acontecia isso daqui você tentava trocar de slot o seu ataque aéreo para a sua mochila e vice-versa ele ficava travado e você não sabia se ele estava na mochila ou estava no seu inventário. Corrigia um problema em que abriu a mochila de arma média ou grande inicialmente bloqueia a rolagem para você ver os itens carregados. Corrigia um problema que permitia os jogadores duplicar itens. Corrigia um problema fazer com que os membros do grupo aparecessem como não prontos mesmo ele estando colocado como pronto. Corrigia um problema de itens e mochila do jogador que aparecia em um dead drop. Corrigia um problema que passava o mouse por cima da arma de contrabando bloqueada não atualizava as informações da arma na visualização da interface tipo pré-menu. Corrigia um problema também que permitia que os jogadores além do horário do termo da partida pretendiam, podiam ficar além do programado daquela extração. E corrigia um problema de bug que permitia que os jogadores obtivessem itens da mesma entrega de suprimentos ao mesmo tempo. Agora vamos ver o que foi implementado recentemente. A nível global, foi corrigido um problema que em pressionar para baixo a placa movia o cursor em 2. Foi resolvido o exploit que permitia equipar dois anexos bloqueados. Foi corrigido um bug de interface do usuário na loja fazer com que as tags da free bundle aparecessem nas telas de outros itens. Foi corrigido também uma falha que poderia ocorrer ao sair do campo de tiro após uma arma secundária se for equipada. Foi corrigido também um problema em que alguns jogadores quando comprava o bundle notice me 1.0 você não recebia o adesivo anime enjoyer. Vamos lá e no multiplayer foi corrigido um exploit que permitia acesso aos mapas do não core do multiplayer da partida privada e também recentemente a implementação foi corrigir um bug de armas que tinham um receptor alterado manualmente no Gunsmith não poderiam ser equipadas dentro do modo DMZ. Essas aqui foram todas as correções e implementações que tivemos no patch de hoje para dentro do PC foi 1.5 giga e no Playstation foi em torno de 500 gigas. A outra novidade que eu quero trazer para vocês é que o Call of Duty confirmou oficialmente que na Season 2 a gente vai voltar para o Gulag tão sonhado 1v1. Chega de você estar jogando solo e você mata seu oponente e você vai para o campo de batalha para jogar junto dentro do Gulag isso não vai mais acontecer porque o Gulag 1v1 vai estar de volta na Season 2. Eles já tinham comentado o adiamento que iam ter várias implementações eu já até fiz um vídeo sobre isso há dois dias atrás que está aqui no canal vou deixar o link do card fixado no final desse vídeo aqui para você conferir o que foi tudo que eles comentaram. E agora eles já soltaram a primeira notícia aqui confirmado oficialmente que o Gulag 1v1 vai estar de volta. Muitas notícias boas eu espero que a Raven Software com essa mudança de postura e assumindo diretamente o Horizon 2.0 as coisas comecem a andar como deveriam já estar andando desde a Season 1. O que é que vocês acharam de todas essas novidades? Comenta aqui embaixo eu estou ao vivo agora em twitch.tv barra do Imperador te espero lá para a gente trocar uma ideia e bater um papo. Muito obrigado pela audiência de vocês fiquem com Deus eu vou ficando por aqui valeu falow ação sucedido com sucesso tirando esse helicóptero agora vagabundo ah vou ganhar RPK agora né acelerando agora finalmente 1 de 7 fita da polícia ah é aquela que atira fogo né aí ganhou ela é a RPK do fogo um a e c e e a e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma